A CIDADE NO BRASIL 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 E agradeço a vocês todos Porque vocês são partes de mim Em cada um Eu me entri em cada um Em cada problema Em cada coisa que a gente esperou Eu amo vocês Amo Amo tudo Amo a natureza Eu me soltei assim Como nunca me soltei antes E eu quero deixar uma coisa para vocês Eu peço a Deus Amada Coim A Deusa da misericórdia divina Que em todos os momentos das vidas De cada um Que tiver dificuldade Que Deus dê essa misericórdia divina Vai dar Muita luz a todos Muita luz, muita luz, muita luz E eu sou grata Grata, grata, grata